Música Abri os meus lábios ao Senhor e minha boca anunciará vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs. Estamos chegando ao final de semana, hoje é sexta-feira. E por isso, neste dia de hoje, eu convido também a nós elevarmos a Deus a nossa prece, a nossa súplica, o nosso louvor e buscarmos também as bênçãos para este dia de hoje. Por isso, iniciemos dizendo assim. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro, caminhemos com louvores e com cantos de alegria os celebremos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, muito maior que os deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem o fez, e a terra firme e suas mãos a modelaram. Vinde, adoremos e prostremos-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá, ouvisses hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa, no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem vistas minhas obras. Agora eu convido também, através da nossa oração, nós buscarmos também as bênçãos de Deus para este dia de hoje. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-vos a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências vossos filhos como vós mesmos vedes, e assim no ver-se não o bem em cada um. Cerrai meus ouvidos de toda calúnia, guardai-me a língua de toda maldade. Que só de bênção se enche o meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre, que todos, quando se achegarem a mim, sintam a vossa presença. Revesse-me de vossa beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu vos revele a todos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus também dizia às multidões. Quando vocês veem uma nuvem vinda do ocidente, vocês logo dizem que vem chuva, e assim acontece. Quando vocês sentem soprar o vento sul, vocês dizem que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas. Vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que vocês não sabem interpretar o tempo presente? Porque vocês não julgam por si mesmas o que é justo. Quando, pois, você está para apresentar com seu adversário diante do magistrado, procure resolver o caso com o adversário, enquanto estão a caminhos. Senão, este o levará ao juiz, o juiz o entregará a você ao guarda, e o guarda o jogará na cadeia. E digo, daí você não sairá, enquanto não pagar o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olhando um pouco essas palavras que Jesus dirige a nós nesse dia de hoje, nós podemos ver, assim como as pessoas podem prever o tempo a partir dos sinais da natureza, também é possível nós reconhecermos a atividade de Jesus, a manifestação do reino de Deus. Todas as pessoas, sobretudo as autoridades, deveriam reconhecer os sinais da chegada do reino de Deus, por meio das palavras e por meio dos atos de Jesus. Mais que fazer uma revolução política, econômica e social, Jesus denuncia todos os contravalores criados pela ideologia do poder, da riqueza e do prestígio, colocando em seu lugar os valores da fraternidade e os valores da partilha, que geram liberdade e vida para todos. Somente o projeto de Jesus pode libertar o povo da escravidão e da morte. No final, Jesus adverte, é importante valorizar o momento presente. É tempo de possível reconciliação com Deus e com o nosso próximo. Quando chegar a hora do julgamento, pode ser tarde demais. Os conterrâneos de Jesus não discerniam os sinais da presença de Jesus e do seu reino. Por isso, sua tarefa implica uma decisão a favor ou contra o reino. É preciso agir enquanto ainda é tempo o que nós queremos. Então, nos colocamos na presença de Maria nesta manhã e pedimos a ela, dizendo assim, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E para ajudar a refletir nesta manhã, também quero trazer uma mensagem aqui para que possa abrir a nossa mente e clarear mais a nossa caminhada de hoje. Um jovem, toda semana, vinha de muito longe participar de um curso de autoconhecimento. Um dia chegou até o professor e perguntou, Mestre, tenho notado o comportamento de seus alunos. Alguns deles tiveram a vida completamente transformada. Outros mudaram de algumas coisas, mas existem muitos, e eu estou no meio deles, que em nada mudaram. Que explicação o Senhor tem para isso? Depois de olhar serenamente para o rapaz, o professor respondeu, Filho, você vem toda semana de longe me ouvir falar, não é? Sim, Mestre, você conhece bem o caminho. Sim, Senhor, se alguém lhe perguntar como fazer para chegar até a cidade onde você mora, o que você faria? Eu explicaria o caminho da melhor forma possível, respondeu o jovem. E você acredita que todos chegariam só com a sua explicação, ou seria preciso percorrer o caminho? É claro que só chegariam os que percorressem o caminho. Nesse momento, o professor conclui, Assim também são os meus ensinamentos. Eu os ensino da melhor maneira possível. Todos podem ouvi-lo atentamente, mas só irão sofrer transformações aqueles que realmente os colocarem em prática. O caminho é ensinado a todos, o caminho é ensinado a todos, mas só chegam ao destino aqueles que fazem o percurso. Você só chega a transformação quando experimenta o que aprendeu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor vos abençoe, vos guarde e compadeça de vós. Que o Senhor vou-vos se olhar para vós, e a saúde, a proteção e a paz. Que o Senhor vos abençoe com todas as bênçãos do céu e da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Bendigamos ao Senhor.